Ô, vem cá. Você sabe onde que tá o dono desse clube aqui, por favor? Ah, boa tarde. Mas quem é a senhora? Eu sou a designer de interiores. Ele me chamou aqui pra me poder mudar um pouco desse lugar medíocre aqui, né? Ah, tá. Mas, poxa, a senhora não gostou do clube, não? Ele foi feito com tanto carinho. Olha só, eu não tô gostando nem do lugar e nem dessa conversa que a gente tá tendo aqui, porque eu, uma pessoa estudada, falando com uma pessoa como você... É. Mas eu não consigo entender uma coisa. Como assim uma pessoa como eu? Você, né, meu querido? Limpador de piscina, classe média. Olha só, eu não falo com pessoas do seu nível, não, tá? Você pode chamar o seu patrão, por favor? Doutor? Hoje meu patrão não vai vir, não, tá? Meu patrão hoje vai estar fora. Mas, se você quiser falar diretamente comigo, você pode falar que eu passo pra ele ou com a gerente aqui do local. Olha, mas era só o que me faltava mesmo, né? Eu tenho que ficar aqui falando com vocês. Eu não tenho que ficar falando com o gerente. Eu quero falar aí com o patrão, meu querido. É, senhora, mas eu não posso fazer nada. Infelizmente o patrão não vai estar aqui hoje, não é mesmo, Catherine? Mas, se você quiser dar uma voltinha aí no perímetro, ver o que você arruma, tudo bem. Aí depois você volta pra falar com o patrão, tá bom? Ai, olha, realmente você falou alguma coisa que preste. Vou dar uma olhada nesse clube aqui, e depois eu volto pra poder falar com o patrão, tá? Vai lá, senhora, vai lá. Gabriel, vem cá. Por que você não falou a verdade pra ela? Olha, Catherine, tem que ter calma, tá? Não precisa ficar agoniado com a situação. Eu tô testando essa mulher. Ela vai ver só. Ah, tá. Ai, olha só pra esse lugar, hein. Agora eu entendi pra que ele me chamou. Olha esse bambuzal dos anos 80. Alguém antigo. Qual o seu nome mesmo? Ai, você de novo? Ó, meu nome é Júlia, tá? Sou uma pessoa muito bem estudada. E ó, não fala pobre não, tá? Vai fazer, vai, vai, vai limpar a piscina. Vai, meu querido. Calma, senhora. Não precisa ficar me tratando assim, olha. Eu só vim falar com você porque eu achei a sua beleza muito exótica, muito bonita mesmo, sabe? Você tem uma beleza, um brilho diferente. Você me chamou a atenção, a verdade é essa. Calma aí, meu querido. Calma aí, deixa eu ver se eu tô entendendo. O piscineiro tá dando em cima de mim, é isso mesmo? Poxa, mas qual o problema do seu piscineiro? Isso implica em algo? Olha, você é muito bonita. Eu não acho que você seja desse tipo de pessoa, não. Que tipo de pessoa, meu querido? Olha só. Eu só me envolvo com homens com dinheiro, sabe? Homens com classe, entendeu? Olha só, meu querido. Eu quero é falar com o seu patrão, tá? Não é com você, não. Olha, tudo bem. Eu não tô aqui pra te incomodar, não. Só vim aqui realmente pra trocar uma ideia com você educadamente, sabe? Pra ver se funcionava dessa forma. Mas tudo bem. Eu vou deixar a senhora aqui sozinha, tá bom? Ai, tava na hora já, viu? A piscina ficou limpinha, pelo menos. Deixei nos trinques. Seu Gabriel, e aquela moça, por que você não conta logo a verdade pra ela? Ketner, olha só, infelizmente, ela realmente é uma pessoa interessante, sabe? Mas ela age de uma forma inaceitável, Ketner. Você viu aqui na frente, ela não tem nenhum tipo de humildade, sabe? E isso eu não aceito, não. Mas não é melhor contar a verdade logo pra ela ir embora? É, eu já tô perto de contar a verdade pra ela. Eu só tô vendo até onde ela vai. E aí eu conto tudo. Entendi, entendi. Tá tudo no meu controle, tá? Pode ficar tranquilo. Tá bom. Ai, olha, cadê esse dono, hein? É por isso que esse lugar tá assim, ó, despencado. Não é possível. Como é que um dono não tá no seu próprio local? Olha, vou te contar, hein. Por isso que tá tudo caindo aos pedaços, olha só. Então, senhora, boas notícias pra você. O dono acabou de chegar e eu vou te direcionar pra poder falar com ele, tá bom? Ai, olha, até que fim? Tava na hora já. E, ó, não manda aquele piscineiro vir falar comigo, não, que ele já tava me cantando ali naquela pracinha, hein. Quieto, hein, brigado, viu? Oi, tá bom. Tá liberada, pode ir lá. Tá bom. Ai, você de novo? Ai, o que você tá fazendo vestida assim aí, piscineiro? Ué, você não queria falar com o patrão? Eu sou o patrão, eu sou o nome disso aqui tudo. Peraí, peraí, que brincadeira de mau gosto é essa, hein? Cadê a câmera? Ó, peraí, como é que vai acontecer uma coisa dessa? Como assim você, o seu dono, tu tava limpando a piscina aqui, garoto? É, senhora, na verdade eu estava aqui porque um bom empreendedor sabe cuidar da sua empresa. Eu simplesmente tava limpando a minha piscina, eu adoro fazer isso. No cotidiano, inclusive. Olha só, você perdeu grandes oportunidades, tá bom, minha querida? Como assim perdi oportunidade? Olha só, meu querido, se não for eu, quem é que vai dar um jeito nessas peluncas aqui? É, na verdade você não tem nada a acrescentar aqui, né? Só veio aqui pra ficar me esculachando, maltratando a minha funcionária. Olha só, você pode pegar a porta de saída e ir, minha filha. Aqui você não vai ganhar nada. Ah, é? Tá bom então. Mas pelo menos eu quero ganhar o meu dia, tá? Porque eu não vim aqui à toa ficar te esperando, não ficar olhando pra tua cara de piscineiro, não. Isso é o de menos. Você passa lá na recepção que ela vai te dar uma diária, minha gerente, tá? E é o máximo que você vai conseguir, inclusive. Senhor, tá precisando de alguma coisa? Katelyn, eu só quero que você tire essa mulher daqui, tá? Se ela não sair por vontade própria, você pode retirar ela. Vamos então. Não me costa, você é saída. E aí? O que aconteceu foi simples. Eu achei que eu ia poder ter alguma coisa com essa mulher. Ela realmente era muito interessante, é estudada. Mas o que falta nela é humildade, Katelyn. Realmente, ela é bem grossa, né? Sim. Mas Katelyn, isso serviu de uma coisa pra mim hoje. Percebi que você é uma pessoa muito disciplinada, sabe? E sabe como tratar o ser humano. Sim, a gente tem que ser humilde, né? Bom, eu tô abrindo novos clubes, tô engrenando, então... Especificamente, esse clube aqui vai ficar sob seu controle. Como assim? O que você acha sobre isso? Ai, incrível. Então é isso, tá? Mas eu não sei se eu tô preparada pra isso, não. Claro que você tá, você é capacitada. A gente vai assinar essa papelada e a partir de hoje esse clube todo está sob sua posse. Caramba, obrigada.